Bom dia, mais uma receitinha de pães, isso aqui é pãozinho de leite, esse aqui ó, ele vai quatro ingredientes, né, no caso vai uma xícara e meia de leite morno, tá aqui ó, quase 500 gramas, mas não vai bem 500 gramas, né, aí vai três colheres de açúcar, menos de meia colher dessa aqui de sal e três colheres de margarina, né, três colheres de margarina e uma colher de fermento biológico, não é uma colher, essa medidinha aqui, que é como se fosse uma colher, sabe, deixa eu mostrar bem ó, essa medidinha aqui é uma, dá mais ou menos mais de uma colher de fermento biológico, certo? Você bota, mexe, aí depois que não dá mais pra mexer com a colher, vai quatro xícaras e meia de trigo, viu, porque é uma xícaras e meia de leite, né, e quando ela não dá mais pra mexer com a colher, que você bota o, eu bato com o fuê quando não dá vontade, mas hoje eu não tô com vontade de bater com o fuê não, hoje eu tô com vontade de botar a mão na massa mesmo assim ó, botar força com a colher pra, né, deixar a massa bem maravilhosa, essa massa fica uma benção, quando meus pãezinhos estiverem prontos, né, aí eu vou mostrar pra vocês como ficou meus pãezinhos, viu, tipo bisnaguinha que eu faço, que é esse pãozinho, sabe, que não é toda vida que eu faço só um pão só, então eu tenho que fazer vários, né, várias receitas, vários tipos, então eu tô aqui ó, esse eu não boto ovo, não tem gente que coloca ovo, né, eu não gosto com ovo, o ovo que eu comei é só frito ou cozido, tá no bolo, se ficar gosto do ovo, não como o bolo, então, cada um tem o seu gosto, certo? Então aqui tá ó, aqui tá o meu pão, que eu tô fazendo, né, eu vou botar mais um pouco de trigo, ó, mais um achiquinho de trigo, pra poder eu ir amassando, né, quando não der mais pra a colher mexer, aí a mão na massa, né, vai a mão na massa, aí você amassa ele, deixa uns 20 minutos ele crescendo, depois leva pra bancada, pra cortar os pãezinhos, pra esticar ele tá na forma, pra crescer e assar, certo? Vão lá, vão lá e olhe, aprendam, faça, sai tudo mais em conta, eu aprendi a fazer tudo em casa, porque eu não tenho dinheiro pra tá comprando, né, eu sou pobre, o pobre não tem dinheiro pra tá comprando pão todo dia, então eu não tenho preguiça de fazer, eu aprendi na pandemia, aprendi a fazer tudo, graças a Deus, e eu tô aqui, gente, olha, fazer, eu faço meu pãozinho, como meu pãozinho tá acabando, eu vou lá e faço outro, sabe o que faz sucesso, meu pão? Faz sucesso, ainda sexta, quinta-feira eu fiz dois pão, levei pra duas amigas, elas amaram, pão lhe ficado o outro, não foi assim não, tá bom, meus amores, beijo no coração, fico com Deus, que Jesus abençoe cada um, vou lá no meu vídeo, curto, se inscreve, que vem, que eu tô soltando uma receitinha, tá bom? Um beijo no coração, bom domingo! Um beijo no coração, bom domingo!